O projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte promove ações evangelizadoras. O Museu da Capital Mineira reúne histórias de moradores de quilombos urbanos e favelas. Apresentações artísticas e culturais movimentam o Vete Sarau da PUC-Betim. No estúdio, uma entrevista especial sobre a grave crise no cenário político brasileiro. Você confere esses e outros destaques nesta segunda-feira, 22 de maio. Está no ar o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Começamos o programa falando sobre as atividades da pós-graduação em informática. É isso aí, Isabela. Começou hoje o 12º Seminário de Dissertações do Programa de Especialização na Área. Os alunos vão apresentar suas teses de dissertação para uma banca de professores. O seminário vai até a próxima quarta-feira, 24 de maio, na Unidade São Gabriel. Para conferir a programação das dissertações, acesse o site pucminas.br. Confira agora outros destaques da nossa agenda. O sétimo Fórum de Religiosidade Contemporânea traz como tema o judaísmo. A proposta é apresentar um breve histórico sobre a religião judaica, além de abordar os rituais, contato com o transcendente e perspectivas de diálogo com as demais religiões. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa, Religião, Pluralismo e Diálogo, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião. Anote aí amanhã às 7 da noite no Campus Coração Eucarístico. O Circuito da PUC Minas de Inovação e Empreendedorismo acontece nesta quarta-feira, 24 de maio. Esta é a terceira amostra de inovação do Instituto de Ciências Exatas e Informática, o ICEI. A programação começa às 1h30 da tarde no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. A ideia é propagar a cultura empreendedora para a comunidade acadêmica e incentivar o surgimento de novas iniciativas de produtos, processos ou serviços inovadores e de base tecnológica em informática. As favelas e comunidades periféricas guardam muitas histórias, mas que infelizmente costumam ser esquecidas pela sociedade. Pois é, mas todo o patrimônio cultural e social desses espaços é reconhecido no Museu Muquifo, que fica em Belo Horizonte. 14 moradoras do aglomerado Santa Lúcia são homenageadas na 15ª Semana Nacional dos Museus. O tema escolhido este ano foi Uma Rainha na Favela – Histórias Silenciadas Ganham Vida. A ação foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus. A proposta do Muquifo é mostrar que todas as histórias são interessantes, são importantes. As histórias dos moradores das vilas e favelas não são mais importantes que outras, mas são tão importantes quanto. Então nós queremos que essas histórias também sejam ouvidas. Então nós queremos contar a história este ano da Dona Marta e de todos os outros personagens que atuaram na edificação, por exemplo, desse templo aqui. Foram 14 mulheres. A história delas está sendo narrada na pintura da capela, uma capela dedicada a santas negras. E é essa que é a proposta, contar a história de Nossa Senhora através da história dessas mulheres. Um jardim cultivado pelas moradoras do aglomerado é uma nova atração. A Maria Fumaça é dedicada a uma importante personagem da região. Mas esta não é a única surpresa que o museu reserva. Nós temos várias homenagens. Este ano, além da Dona Tina, através da Maria Fumaça, lá do jardim, que era o jardim onde ela cuidava, o jardim que ela se dedicou vários anos a cuidar. Temos homenagem a Dona Marta através do lançamento de uma coleção de roupas feitas especialmente para essa ocasião, a roupa dela mesmo de rainha. Também um perfume chamado Itam, que significa Memórias em Língua Yorubá. Sempre tentando resgatar essas histórias. O Mokifo funciona de segunda a sexta, de uma às seis da tarde. A entrada é gratuita para visitação em outros dias e horários, só com agendamento. Mais informações no site mukifo.com.br A Arquidiocese de Belo Horizonte está promovendo um curso para quem quer colaborar com ações evangelizadoras. Uma boa oportunidade para ficar por dentro do trabalho realizado pelas comunidades paroquiais da cidade. Os encontros serão quinzenais até o final de setembro no Salão Paroquial do Santuário de Adoração Perpétua, na Igreja de Boa Viagem. Os participantes irão estudar as diretrizes da ação evangelizadora da Arquidiocese, resultado da 5ª Assembleia do Povo de Deus, realizada em 2016. O objetivo do curso de evangelização Proclamar a Palavra é aproximar as diretrizes do projeto Proclamar a Palavra da comunidade, dos fiéis, dos grupos, da paróquia e também dos fiéis que só vêm à missa e não se engajam em nenhum trabalho pastoral. Então o curso se torna uma ferramenta de tradução do projeto Proclamar a Palavra. Os 10 temas tratados no curso são A aula inaugural foi ministrada pelo Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll. Muitas vezes, não poucas, a gente coloca no lugar da Palavra de Deus outras coisas. A espiritualidade de um grupo, os nossos próprios interesses, eu diria até assim, a festa, a barraquinha, a promoção, uma campanha, não sei o que mais, e a Palavra de Deus vai perdendo a centralidade. Então, quando o projeto se dá o nome de Proclamar a Palavra, isso tem que ser forte, tem que estar em primeiro lugar. Os leigos que participam da formação devem atuar também como multiplicadores junto a outros fiéis. É importante realmente a gente ter uma noção mais detalhada, o que é que se espera em cada uma das diretrizes, que, afinal de contas, esse é o projeto da arquidiocese para os próximos quatro anos. Quando eu vi isso pela internet, que eu participo ativamente da arquidiocese de Belo Horizonte, eu vi que era um ponto importante, porque eu participei da 5ª PD. Então, vi que era algo que vai acrescentar mais para o crescimento da nossa igreja. Os alunos do curso de Medicina Veterinária aprendem a cuidar dos animais, mas se engana quem pensa que é a única atividade deles na universidade. No projeto Vete Sarau, realizado na disciplina de Filosofia, eles também têm a oportunidade de desenvolver uma série de habilidades artísticas. Sarau, evento cultural em que as pessoas se encontram para se expressar e manifestar artisticamente. Esse foi o modelo escolhido para um evento do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas. O Vete Sarau é um evento que já acontece há alguns anos aqui no campus Betim e o engrandecimento vai além do engrandecimento do aluno de Medicina Veterinária. Ele vai de encontro, inclusive, com os princípios e a missão da Universidade PUC. Então, ela vai de encontro à pluralidade. E é exatamente a pluralidade o tema desta edição. Inspirados nas obras dos teóricos Aristóteles e Nietzsche, os alunos da disciplina de Filosofia escolheram a frase A Unidade do Ser como ponto de discussão. O Vete Sarau, ele dialoga muito diretamente com a disciplina que ministro. É uma disciplina de Iniciação Filosófica, especificamente a disciplina de Antropologia e Ética. Então, é essa disciplina que serve de suporte para que a gente elabore as atividades a serem executadas durante o sarau. O evento contou com espetáculos de dança, leitura de textos, apresentações musicais e reflexões sobre homofobia, violência contra a mulher e preconceito racial. O encontro reforçou a ideia de que, independente da cor, classe social ou religião, somos todos seres humanos. A 11ª edição do Vete Sarau coincide com o Dia Internacional do Combate à Homofobia. De acordo com dados recentemente divulgados pela organização Grupo Gay da Bahia, uma pessoa a cada 25 horas aqui no Brasil é assassinada, vítima de intolerância em relação à sua orientação sexual. Por isso a importância de eventos como esse, que discutem a questão da tolerância e da igualdade. A discussão que põe as diferenças apenas em termos de tolerância, ela não é o bastante, é preciso que a gente trabalhe o reconhecimento da humanidade em todos nós. Daí a justificativa desse tema, quer dizer, todos nós somos um. E o grande barato desse encontro que a gente faz com alunos de primeiro e segundo período, professores, convidados, a comunidade, é poder reunir e trazer a diversidade. Quem participa não se arrepende. Oportunidade muito válida para o intercâmbio cultural, troca de experiências e expressão artística. Foi muito bom, eu gosto muito de tocar, sabe, de apresentar, é uma sensação muito boa, muito confortante, ainda ter um público tão mais receptivo. E eu já tinha tocado na outra edição passada, mas essa eu gostei bastante, foi muito bom. Eu acho que é um evento muito interessante, assim, dentro desse âmbito, de chamar os alunos para tomar a responsabilidade, participar de uma coisa além da faculdade. Então, eu acho interessantíssimo. O Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos receber o cientista político Rudar Risse, para uma conversa sobre as consequências da onda de delações premiadas que tem movimentado o país. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A delação premiada dos donos da JBS, empresa que pagou propina a mais de 1.800 políticos brasileiros nos últimos anos, traz à tona uma série de graves escândalos políticos. As revelações dos empresários atingem algumas das principais figuras públicas nacionais, com destaque para o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves. Os empresários Joe Wesley e Wesley Batista, donos da indústria alimentícia JBS, gravaram conversas reveladoras com Michel Temer e Aécio Neves. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo na última quarta-feira, 17 de maio, e chocaram o país. O presidente da República teria sido gravado comprando o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, caçado na operação Lava Jato e atualmente na prisão. Já o senador estaria pedindo aos irmãos Batista 2 milhões de reais para despesas com advogados. A Polícia Federal solicitou as gravações para realizar perícias. A Aécio já foi afastado do cargo e o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar Michel Temer. Em pronunciamento, o presidente disse que as acusações são infundadas. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Na noite do último sábado, 20 de maio, o Conselho Federal da OAB aprovou o relatório que recomenda a entrada da entidade com um pedido de impeachment. Por todo o país, protestos pedem a renúncia do atual presidente e eleições diretas. Em meio a tantas informações e graves denúncias de corrupção, é preciso esclarecer a dimensão da atual crise política. Para conversar com a gente sobre o movimento vivido pelo país, recebemos no estúdio Rudá Risse, cientista político e doutor em ciências sociais pela PUC São Paulo. Boa tarde, Rudá. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, acho que o senhor podia fazer um panorama da situação política que a gente está vivendo hoje. Bom, a situação, na verdade, é gravíssima. O presidente Michel Temer não tem mais condições de governar. Aliás, quem está falando isso são todos os lideranças partidárias, não há exceção nenhuma, inclusive a base aliada dele. Nós devemos ter, nessa semana, uma semana decisiva, principalmente se o PSDB deixar a base aliada. Com ele, devem também sair o DEM e o PPS. A partir daí, governar o país fica insustentável, porque o PSB já saiu da base aliada. O PTN, que é um partido menor também, ele não teria mais votos para passar qualquer proposta. Nesse caso, ele teria que partir para a renúncia ou, ele não partindo, haveria um processo muito rápido. Os analistas acham que seria muito mais rápido que ocorreu com a Dilma Rousseff, de impeachment. Nas duas situações, renúncia ou impeachment, nós teríamos eleição indireta, convocada possivelmente pela ministra Carmen Lúcia, porque na linha sucessória nós teríamos o presidente da Câmara e o presidente do Senado logo em seguida e, a partir daí, Carmen Lúcia. Mas os dois políticos que dirigem a Câmara e o Senado também estão envolvidos em vários escândalos e nessas denúncias. O que haveria hoje, portanto, é uma tentativa de acordo para, então, o STF criar uma certa paz social e aí convocar em um mês a eleição indireta. Esse é o processo que nós estamos vivendo em função desses escândalos que eles acabaram de mostrar aí para nós. Sim, e o senhor entende que o que a gente está vivendo hoje é mais grave do que o processo com a ex-presidente Dilma? Ah, muito mais grave. Muito mais grave é pelo seguinte, veja só, primeiro que o grande erro do atual bloco que apoia a Temer foi o impeachment. Por quê? Porque, do ponto de vista político, nós não teríamos como superar o processo de recessão antes de 2018. Nós estamos vendo alguns sinais de melhoria, mas daquilo que já se projetava que aconteceria na economia brasileira em 2015. Quer dizer, quando Dilma Rousseff, através do ministro Joaquim Levy, ela acionou toda a lógica de recessão, a recessão econômica brasileira não é um processo natural da economia, foi provocada por uma ação governamental, política, basicamente porque desvalorizou o real e aumentou muito a taxa de juros. Simplesmente as empresas acabaram deixando de fazer investimentos e todos os grandes economistas, inclusive internacionais, relatórios do FMI, já projetavam que a saída da recessão, porque ela tem um ritmo, seria 2018. Ora, com o impeachment, esse bloco político que tomou o poder, pegou a batata quente nas suas mãos. E eles tinham, além disso, um plano econômico que era uma ponte para o futuro, que o próprio elaborador desse plano, que foi Roberto Branche, da Fundação Ulisses Guimarães, já dizia numa entrevista ao Estadão, em abril do ano passado, que ninguém se elegeria com esse plano, porque ele seria muito amargo para a população. Ora, junto às coisas, um processo recessivo, com um plano que piora a situação dos pobres, à beira das eleições nacionais em 2018, era evidente que esse bloco iria perder, não foi inteligente, da parte do PSDB, do PMDB, tomar o poder. O pior é que com a Lava Jato, isso se acelerou, ou seja, não há condição nenhuma desse bloco, dele se sustentar, nós vamos por um processo muito desgastante, que ele só vai realmente se completar e nós podemos, talvez, ter alguma paz a partir de 2018, com a eleição geral, de fato, no Brasil. Sim, o senhor falou sobre a falta de governabilidade do atual governo, isso de alguma forma afeta então as reformas que estão sendo implementadas? Olha, o que se ouviu da base aliada, já no final de semana, é que não há condição nenhuma de se votar qualquer reforma, as duas, trabalhista e previdenciária, estão suspensas e eu confesso para você que eu acho que elas não voltam mais, acabou o timing, cada vez nós somos mais próximos do processo eleitoral e veja só, se tiver renúncia ou impeachment, nós teremos no segundo semestre um novo presidente indicado pelo Congresso Nacional, então o Senado e a Câmara juntos, que metade deles, na verdade 30% pago pelo JBS, em situações que ainda não estão claras se são listas ou não e outra parte muito considerável, pagas pelo Odebrecht. Então, assim, você imagina como a população vai reagir ao próximo presidente se ele não recuar nas reformas. Se ele acelerar, nós vamos para uma situação de embate de rua, nós vamos para a venezuelização. Se for uma outra situação, a cassação da chapa, Dilma Temer, há a possibilidade, como não teria vacância, mas nulidade da chapa, de nós termos eleição direta. Você vê, então, que é uma corrida contra o tempo para se fazer eleição indireta para quem apoia o Temer e daqueles que querem eleição direta, no caso, principalmente apoiadores de Lula, que está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto, para se ter eleição direta. É um embate político, por isso que eu disse que nós só vamos resolver esse problema em 2018. Sim, e o senhor entende que nesse atual momento a mobilização popular também é fundamental? É, mas não fazendo em um final de semana ou outro. Na verdade, a única forma de demover o Congresso Nacional, que é o mais conservador da história da República Brasileira, demover a intenção de eleição indireta e votar uma emenda favorável a ela, constitucional, para impor a eleição direta em qualquer situação, para acontecer isso, a população brasileira deveria ocupar as praças, como ocorreu na Primavera Árabe, numa praça famosa do Cairo, no Egito. Se não ocorrer isso, se tiver uma ação ou outra que não seja muito espetacular, que não coloque uma pressão violenta sobre esse bloco político, para que eles vão ceder se eles sabem que eles derrubaram o governo que possivelmente as forças políticas desse governo que eles derrubaram voltam ao poder? Qual é a segurança que eles vão ter que eles não serão caçados pelo governo que eles derrubaram e que retornaria pelas urnas? Ou seja, o jogo político no Brasil ficou num impasse muito delicado e pior de tudo, quem menos é ouvido nessa história somos nós, cidadãos. Por isso que sair na rua só se sair com muita determinação e força e de maneira massiva em todo o país. E o senhor avalia também que há uma certa descrença da população nas instituições do Brasil hoje? Olha, o pior é o seguinte, não é só descrença nas instituições. Nós temos uma pesquisa realizada recentemente pelo Latino Barômetro, que é a articulação de pesquisadores da América Latina na área de cultura e comportamento político da população. A pesquisa revelou que só 3% dos brasileiros acreditam nos brasileiros. Ou seja, não é só nas instituições. O brasileiro virou uma pessoa descrente. E você vê isso nas redes sociais. Assim, aparece Romário e começam a xingar. Aparece Pelé, Faustão, Lula, Fernando Henrique. O brasileiro simplesmente hoje, ele destila bilis, ódio. Não há mais crença nenhuma. Isso nós temos que dar esse prêmio aos políticos brasileiros e aos partidos que estão querendo levar, junto com a podridão que eles criaram, todo o país. Nós temos que fazer uma reforma política urgente no país, para a gente voltar a ter confiança mínima. E quando a gente elege alguém, a gente fala, bom, essa pessoa me representa. Pode não te representar, mas a mim representa. Hoje, nenhum brasileiro, por exemplo, diz que votou no Aécio. Interessante, porque ele teve quase metade da população em termos de voto e hoje ninguém fala que votou nele. É bem interessante como nós chegamos nessa situação do brasileiro ter que mentir para poder ter condições de olhar no espelho. É verdade. Bom, e o judiciário também é muito importante, tem um papel muito importante na democracia atual e tem sido envolvido em alguns escândalos, em algumas denúncias também. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, a questão central para mim do judiciário é que nós tivemos um movimento no final dos anos 90, dos sindicatos começarem a juizar a ação para superar o impasse na negociação com o empresariado. Toda a história começa com ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, que pipocaram no final dos anos 90, depois vieram os partidos, governadores, de tal maneira que o judiciário, ao invés de você fazer política, pessoas como vocês, a geração de vocês, possivelmente não têm ideia de como que é o jogo político. É um jogo de xadrez muito inteligente, extremamente instigante, mas essa geração de políticos devem fazer vocês se sentirem náusea de ver o que está acontecendo com a política. Então, o fato é que nós estamos num processo de desmontagem dessa confiança nas instituições e nos políticos, de tal maneira, como eu estava dizendo, que nós vamos ter que recorrer rapidamente à reforma política. Nós, sem isso, nós não temos como continuar mantendo, inclusive, o calendário eleitoral no país. Bom, para a gente encerrar, então, rodar rapidinho, que o nosso tempo está quase terminando, como é que o senhor avalia o que vai acontecer com a gente depois dessa situação toda? É difícil. Nós vamos entrar num momento de turbulência nas próximas duas semanas. Acho que essa situação vai ser resolvida, não vai ser de uma maneira muito simples nos próximos 15 dias, mesmo porque no dia 6 o Tribunal Superior Eleitoral julga a chapa de uma temer. E se julgar, como parece que é a tendência atual, a cassação da chapa, nós entramos num turbilhão ainda pior do que nós estamos, porque vai haver uma disputa muito pesada judicial se a eleição é indireta ou direta. Então, os próximos 15 dias vão ser muito tensos e mesmo que a gente tiver um processo de eleição, a não ser que a gente altere totalmente a Constituição direta, nós vamos ter um mandato tampão. Ou seja, vai ser um presidente que vai ter um ano para organizar as novas eleições. Ou seja, o país antecipa o processo eleitoral a partir de agora. Não tenha dúvida de que a economia vai entrar num turbilhão, a situação de emprego não vai ser retomada, não tem reforma nenhuma a partir daí e todo o país vai ficar numa expectativa da briga do bloco Fiesp, PMDB, PSDB de um lado, PPS e o outro, movimentos sociais, PT, PC do B, PSOL do outro. Então, vai ser um país que está conflagrado em função dessa brincadeira que foi feita com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Só para explicar, do ponto de vista do atual bloco que está no poder, se a Dilma estivesse no governo hoje, possivelmente eles elegeriam em 2018 o sucessor dela. Resolveram com ansiedade e pouca inteligência derrubar a presidência, agora são eles que estão para cair e eles não querem entregar e colocam o país nessa brincadeira. Olha que situação que nós estamos e veja se é possível vislumbrar algo tão positivo até as eleições de 2018. Não há, infelizmente. Bom, fica aí a expectativa, Rudá. Obrigada pela participação e pelos esclarecimentos aqui no programa. Minha felicidade. O Espaço PUC de hoje vai chegando ao fim, mas você pode continuar participando com a gente. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o e-mail espaçopuc.minas.br ou entre em contato pelas redes sociais da PUC-TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC-TV e TV Horizonte e esperamos por você. Obrigado pela companhia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.